Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos começar aqui mais um vídeo, né? Tô começando aqui o vídeo aqui pra vocês já agora de noite, que quando eu fui editar o vídeo, eu vi, gente, que eu não tinha feito aí o começo aí com vocês, tá certo? Aí vou começar aqui esse vídeo com vocês, vou tá preparando com vocês no vídeo de hoje uma sobremesa maravilhosa, muito simples de fazer e fica, ó, é daqui, gente, muito boa mesmo. Aí vou tá mostrando pra vocês a sobremesa que eu vou fazer, né? É bem simples, bem fácil e bem pouquinhos ingredientes e ela é bem rápida, minha gente. Eu sei que muitos de vocês fazem, vocês já viram aí a receita, né? Aí me deu vontade aqui de fazer essa receitinha pra retomar gelado, que agora o calor pegou. Aí vou tá mostrando pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Quem gostar, gente, deixa aí o joinha, tá certo? E simbora pra vídeo de hoje. Gente, dizer a vocês ontem da live que foi maravilhosa. Quero agradecer, gente, a todos vocês que estiveram na live de ontem. Toda semana, gente, vou tirar um dia aí pra fazer uma live aí com vocês, pra gente tá entrando ao vivo. A Elergia aqui, gente, tem uma pausa que a Elergia tá me pegando já agora de noite, né? Já tô assim, desse jeito. Minha realidade tá essa agora, dois por diante. Sim, gente, falando aqui pra vocês sobre o grupo do WhatsApp, né? Que vocês, né, as meninas me pediram ontem na live pra gente formar aí um grupo do WhatsApp. Então, eu vou dizer a vocês assim, meninas. Qual é a solução que eu vi pra gente abrir esse grupo do WhatsApp, pra que eu possa pegar aí o número de vocês. Porque o meu número, eu não vou mais expor aí que eu falei na live, né, ontem. Aí vocês vão mandar pra mim o número de vocês pra colocar no grupo. Aí eu vi assim, gente, vocês que me tem aí no Facebook, vão lá no mensageiro e mandam um oi pra mim. Diz quem é e deixa o número. E quem não tem Facebook e tem o Instagram, vai lá no direct, deixa quem é, o nome e o número. Tá certo? Que eu adiciono vocês no grupo. E quem não tem Facebook, nem tem Instagram, aí vocês que querem entrar, aí vocês deixarem, se vocês não se importarem nos comentários. Eu sempre vou ficar aí de olho hoje nos comentários desse vídeo. Porque se você deixar o número do telefone de vocês, eu pego rapidinho e excluo. Eu não vou deixar o número de vocês aí nos comentários. Isso é pra vocês que não tem Facebook nem Instagram. Tá certo? Mas quem tem, vão lá no mensageiro e no direct do Instagram, no mensageiro do Facebook e direct no Instagram. Tá certo, minha gente? E quem não tem, nem um dos outros que nem eu falei, deixa nos comentários. Eu pego rapidinho e apago, excluo o número de vocês. Tá certo? E é isso aí, minha gente. Eu tinha no outro telefone que não expliquei pra vocês na live. Mas o telefone deu defeito e eu acabei com o grupo. Aí agora eu vou fazer de novo, porque as meninas estão me pedindo, né, pra gente fazer esse grupinho aí. Gruprinho. Esse grupinho aí no WhatsApp, pra gente se comunicar, se conversar, né, dar risada. Minha gente, lembrando a vocês, né, que tanto o Instagram como o meu Facebook, tá tudo Rosana Barros. É bem fácil de encontrar. Às vezes vocês podem encontrar a Rosana Barros no Facebook, mas é a minha escuta antiga, muito antiga, né. Vocês vão ver que é antiga, que eu não uso há muito tempo. Mas quando vocês for lá na minha mesmo, que eu tô vestida de brusa preta, né, e por trás de vermelho. Mas a minha capinha mesmo, meu rostinho tá de brusa preta. A mesma foto aí do canal, tá certo, minha gente? É bem fácil de vocês encontrar. Rosana Barros no YouTube, Rosana Barros no Facebook, Rosana Barros no Instagram. Tá certo, né, gente? É bem fácil de achar. Minha gente, começar por aqui, né, ó. Vou abrir aqui as caixas de leite condensado. Colocar duas, gente. Fazer só de uma não, que uma dá pouco, né. É bom fazer de duas, porque rende mais. Já que vai fazer, né, gente. Fazer logo. Às vezes tem gente que diz assim, Rosana. Por que tu faz tanto, tudo que eu faço, eu faço muito, né. Eita, minha gente, é porque é o costume. Se eu vou fazer bolo, o bolo é grande. Se eu for fazer uma panela de mucuzá, é uma panelona de mucuzá. É assim, gente. Eu gosto de fazer minhas comidas assim, à vontade, né. Eita, come eu, como quem chegar. É assim, aqui. O que tiver, nós comemos. Ó, vou botar duas. Ó, gente, creme de leite. Colocar duas caixinhas também. De creme de leite. O suco, gente, ó. Precisa de morango. Dá uma misturada aqui. Logo pra mim ver se precisa colocar mais um pouquinho de suco, né. Mas eu acho que não. Acho que um só. Deixa eu ver, gente. Então, gente, eu vou colocar mais meio. Não vou colocar todo, não. Vou colocar só mais um pouquinho. Pronto, tá bom. Aí, aqui, eu vou levar, gente, pra bater na batedeira. Minha gente, já bati, né. Aí, vou usar aqui essa travessinha pra tá colocando. Aí, eu vou colocar a mistura. Ó, como ficou, gente. Ó, bem cremosa, não foi? Ó. Aí, eu vou tá colocando aqui, ó. Tá na geladeira enquanto eu preparo a caldazinha pra colocar por cima. Ó. Rendeu bastante, gente. Tá vendo que com duas caixinhas rende mais? Faz com um, gente. No instante, só acaba. Ai, meu Deus do céu. Tá aqui, ó, delícia. A pessoa come mesmo, viu? Mas eu tinha feito, gente. Eu gosto de fazer. Que ele é baratinho, né? Não é tão caro pra pessoa fazer. Essa sobremesazinha. E fica bem gostosa, né? Aí, aqui, ó. Vou tá levando lá na geladeira. Ó. Que beleza. Morou 20 minutos na geladeira, ó. Agora, eu vou colocar a cobertura. Ó, gente. Eu fiz a cobertura aqui. Foi pouquinho, gente, porque eu tava com pouco ingrediente. Mas eu acho que vai dar pra cobrir. Porque ainda tá um pouquinho quente. Ó, era pra eu ter deixado um pouquinho de creme de leite, não. Creme de leite eu tinha na geladeira. Dei mais um pouquinho de leite condensado. Que eu pensei que eu tinha, sabe? Mas eu tinha pouco. Aí, eu fui e botei as duas caixas todas. Mas aqui tinha, deu, né? Aqui é só espalhar. Tem nada, não. Ó. Dá o aumento pra botar por cima um pouco, né? Espalhar assim. Tá vendo, gente? Era pouquinho, mas deu. Pra fazer uma coberturinha. Uma coberturinha. Uma coberturinha. Como é? Coberturinha. Por cima. Tá vendo? Ó. Eita resenha. Era pouquinho, mas deu. Ó. Pelo menos cobriu, né? Todo. Aqui, ó. Pronto. Agora eu vou levar lá na geladeira de novo. Quando eu for partir, aí eu vou mostrar pra vocês. Mas olha só como ficou. Minha gente, agora eu vou partir pra botar, né? Pra gente lanchar. Olha como fica. Cremoso, gente. Olha. Uma maravilha. Deixa eu ver se é melhor tirar com essa. Ó. O primeiro pedaço é horrível, gente. De tirar. Eu quero que saia inteiro, minha gente. Pra vocês verem, minha gente. Olha. Olha como tá cremoso. Ó, ó, ó. Eita. Segura. Olha, gente. Olha que maravilha. O primeiro pedaço de tudo é ruim. De bolo, de tudo. Pra tirar. É ruim. Ó. Minha gente, hein? Como fica cremosinho. Ó. Que delícia. Ficou uma maravilha, gente. Então, é. Sobremesa boa e barata, né? Igual chorro demais, gente. Sabe que no calor é a mesma cor de sorvete. Já é de tardezinha, gente. A boquinha da noite. E eu vou tá indo. Tá escuro, gente. Mas não tá escuro de tudo, não, ainda. Aí eu vou tá indo lá e tá. Pra pegar os pão. Era pra ter ido mais cedo. Mas tava muito quente. Aí eu deixei pra ir agora. Quando o sol enfriou. Fui aí, tá umas coisas primeiro, né? Mas eu tô indo. Tá certo? Aí eu vou levar vocês um pouquinho aqui comigo. Nas estradas aqui do sítio. Agora é de noite. Bora lá. Tô indo, gente. Tá aqui. Já. Os cachorros estão ali latindo, gente. É com as vacas que entraram. Estão tudo lá dentro. Olha. Todinha. Antes eu já ia me parar com as vacas. Agora não. Eu vou logo buscar meus pãos. Ó. Como tá, gente. Tá aqui, ó. No sítio. Boquinha. Da noite. Olha onde vem tudinha ali correndo. Olha as vacas lá, ó. Estão tudo lá dentro. Agora eu tô indo lá. Vou buscar meus pãos, né? Ai, Jesus. Eu digo que eu vou buscar os pãos quando eu chegar. Olha. É muita coisa. Eu vou ajeitar os cachorros. As ovelhas não estão comendo. Quando eu chegar, eu vou tirar elas. Por quê? Foi muito quente hoje. Deixei elas comendo. E vim pra cá. Ó. Ainda tá claro de dia, ó. Quase seis horas, gente. Faltando pouquinho. Pra as seis. Olha. Esquim, espira. Que vai na frente, ó. E eles ficam. Olha, gente. Como é aqui de noite no sítio. Olha, olha, olha. Levando vocês aqui de noite na estrada. Olha. Chegando aqui, gente. Pra pegar meus pães. E vou voltando. Com a minha bolsa de pão. Na estrada, assim, de noite. Olha. Aí vocês vão dizer. Não faz medo. Não faz não, gente. Olha o tanto de casa. Aqui é mesmo com a ruazinha, né? Aqui onde eu moro. Porque é muita casa uma em cima da outra. Aí não faz medo, não. Bora que bora. Vamos que vamos pra casa. Vou fazer café, minha gente. Ainda. Eu não assisto aqui nem ontem hoje. Ai. Que ventinho frio. Ai. Só recebendo ventinho, gente. No rosto. O ar puro. É muito bom, né? Olha. Que vento bom. Pronto, minha gente. Já cheguei com os pão, né? Ó. Acabou de escurecer. Já prendi as ovelhas lá em cima. Olha como é que eu tô. Ai. Já prendi as ovelhas. Já estão tudo no cantinho. Já dei comida dos cachorros. E vim encerrar aqui o vídeo com vocês. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o joinha. Tchau. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos permitir. Não é isso? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço, minha gente. Em cada um de vocês. Um cheiro no coração.